Quem faz parte do Auxílio Brasil pode receber ao mesmo tempo o benefício e o salário, caso consiga entrar no mercado de trabalho. O acúmulo vale até por dois anos e funciona como uma regra de emancipação no programa. A pessoa que recebe o Auxílio Brasil, se conseguir emprego com carteira assinada, poderá continuar com o benefício? A resposta é sim. E para isso é preciso estar enquadrado nas regras criadas pelo governo federal de emancipação do programa. Uma delas é que a família tenha renda mensal de até R$ 210,00 por pessoa, o que determina a linha de pobreza. Quando ela adere ao Auxílio Inclusão Produtiva Rural, ela recebe R$ 200,00 a mais para ser investido nesse início da atividade dela produtiva rural. Porque o objetivo é a gente começar o fomento da atividade da agricultura familiar. Mesma forma, o Auxílio Inclusão Produtiva Urbana vai permanecer no benefício durante 24 meses, concomitante com o exercício da atividade de trabalho, concomitante com o exercício dessa atividade laboral. A família da Cláudia já recebeu o Auxílio Brasil porque o marido dela estava desempregado. Há alguns meses, ele conseguiu um emprego formal e o benefício permaneceu. O auxílio será pago por até dois anos. Graças a Deus deu certo, porque ele está trabalhando e o Bolsa Brasil ajuda mais, né? A ideia do governo com a regra de emancipação é estimular o beneficiário a começar uma atividade para ter maior autonomia e independência financeira. O Auxílio Brasil garante a mais de 18 milhões de famílias um sustento digno. Após esse período, que chama de regra de permanência, ela perdeu o emprego. Ela volta automaticamente a receber o Auxílio Brasil, bem como ela já começa a ser protegida por outra rede de proteção social do governo federal. Por exemplo, o seguro-desemprego.